Vereador Toninho Paiva homenageia Lauro Moreto com o título de cidadão paulistano Lauro Domingos Moreto é farmacêutico e bioquímico formado em 1963 pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo atuou como docente no período de 1964 a 2008 é doutor em ciência dos alimentos pela mesma instituição o homenageado ainda desenvolveu atividades profissionais em cargos técnicos e de direção em indústrias farmacêuticas realmente é uma pessoa que tem alguns princípios que é na área da saúde pesquisador, trouxe para o Brasil lá de fora os primeiros comprimidos anticoncepcionais que não tinha no Brasil ainda foi um fato meritório dele Lauro Moreto ainda ocupou a presidência da Academia Nacional de Farmácia por duas ocasiões natural de Bariri, interior de São Paulo Lauro é autor e coautor de cerca de 80 livros farmacêuticos é uma enorme satisfação quem vem do interior para São Paulo e eu vim adolescente nunca imaginei que pudesse ter uma carreira profissional tão grande tão importante e tão bem reconhecida dentro da cidade de São Paulo nome influente na área farmacêutica o homenageado recebeu parentes e amigos durante a entrega do título de cidadão o professor Lauro é um ícone das ciências farmacêuticas no Brasil e também no exterior ele é citado como uma referência brasileira dentro das ciências farmacêuticas Boa noite senhoras senhores autoridades presentes ou representadas esta noite se nos afigura por demais importante ocasião em que este aprazível salão nobre vereador João Brasil Vita próprio do legislativo paulistano abre as suas portas para um evento de relevância relevância somada a singularidade a presença de venerantes as personalidades que mercedam o trabalho gozam de notoriedade prestígio somam seus nossos cumprimentos a alegria interior a satisfação a diferença do convite para poder partilhar deste acontecimento efetivamente conhecemos em larga porcentagem os componentes do âmbito farmacêutico de São Paulo e podemos tecer um comentário que nos diz respeito a reativar a memória porque o que a memória ama fica eterno o passado se conserva e o presente se prepara para o futuro a trajetória continua somos filhos do futuro estamos indo para lá aqui presentes cidadãos cidadãs que além da sua atividade cotidiana evidenciam o propósito de servir e temos dito até em bancos altos em inúmeras oportunidades que servir é uma aptidão e toda aptidão quer desenvolver-se abastecer-se da sua própria razão de existir os nossos cumprimentos aos familiares do homenageado aos amigos os seus ex-alunos e todos aqueles que vieram prestigiar este acontecimento por isso sejam bem-vindos à Câmara Municipal de São Paulo é com satisfação que daremos início à sessão solene de entrega do título de cidadão paulistano ao professor doutor Lauro Domingos Moreto esta é uma iniciativa do nobre vereador Toninho Paivo partícipe dos grandes acontecimentos em diversos âmbitos esporte saúde educação ciência e um trabalho profícuo no âmbito da religiosidade agregado à igreja católica em São Paulo vamos compor a mesa integra os trabalhos desta noite gostaríamos que viesse à mesa para gáudio de todos nós a nobre vereadora Edir Salles Dr. João Paulo Silva Vieira presidente da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil seja bem-vindo senhor senhor Pedro Zidói Zidói digníssimo presidente da ABC Farma Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico convidamos também por gentileza a professora doutora Primavera Borelli diretora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo Seja bem-vindo senhora venha realçar este acontecimento Dr. Marcos Machado Ferreira digníssimo presidente do Conselho Regional de Farmácia Senhora Rosana Mastelaro diretora de Assuntos Regulatórios do Sindus Farma Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo representando neste ato o seu presidente executivo Dr. Nelson Mussolini Seja bem-vindo a senhora Rosana E nesse instante vamos saudar de coração inteiro a entrada do presidente proponente desta sessão nobre dessa sessão solene nobre vereador Toninho Paiva junto ao homenageado desta noite o professor Dr. Lauro Domingos Moreto vamos saudá-los com uma calorosa salva de palmas Obrigado Obrigado Aplausos O violinista Leandro Cardoso. Muito obrigado pela presença, Leandro. Veio realçar este acontecimento. Neste instante, a abertura pelo presidente da sessão. Neste momento, ouviremos o nobre vereador Toninho Paiva, proponente e presidente desta sessão solene, para a abertura dos trabalhos desta noite. Por gentileza, vereador. Senhoras, senhores, autoridades presentes. Está aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A presente sessão solene se destina a entrega do título de cidadão polistano ao professor doutor Lauro Domingos Moreto, nos termos do Decreto Legislativo 75, de 27 de 11 de 2018. Está aberta a sessão. Obrigado. O nobre vereador Toninho Paiva, presidente e proponente desta sessão solene. Com a solicitude fraternal da vossa atenção, convidamos a todos para, em pé, ouvir e entoar, junto aos acordes do Hino Nacional Brasileiro, a ser executado pela banda musical da Guarda Civil Metropolitana, sob regência do subinspetor Valdir Filho. Atenção. Tão pela medida do sul nosso sol, e a serACKa realmente puseMOLITANA, com a solicitude fraternal indignada para, em pé, ou cinquinal construir Ásino Nacional Brasileiro, atrecer e o carro do dia tenha hope, ou coisa um tometas. Amém. Amém. Vamos nos assentar, por gentileza. Brasil, Florão da América, bandeira brasileira, esplendor do Cruzeiro do Sul. Nós gostaríamos de agradecer e de coração inteiro a presença, a participação da banda musical da Guarda Civil Metropolitana sob regência do sub-inspirator Valdir Filho, sempre presente nos grandes acontecimentos. Convertem em música as notas bailarinas a presença e não bastasse a propriedade interpretativa, a garbosidade dos seus componentes. Uma calorosa salva de palmas para os integrantes da banda musical da Guarda Civil Metropolitana. Muito obrigado, maestro Valdir Filho, os componentes, um feliz retorno, com a certeza de nos reencontrarmos em múltiplos eventos no decorrer desta jornada de 2019. Muito obrigado. sempre realçando os acontecimentos. Gostaríamos neste instante de agradecer a presença de personalidades do âmbito da farmacologia, do âmbito científico. Agradecemos a presença de André Inácio, vice-presidente da Abrasp, Associação Brasileira dos Produtos e Soluções Parenterais. Nelson Pelegrino, da Unifar, União dos Farmacêuticos. Ele é o presidente, Nelson Pelegrino. Renato Moreira Moraes, diretor da Sindusfark, Sindicato da Indústria Farmacêutica de Minas Gerais. Jair Calisto, diretor de Assuntos Técnicos e Inovação do Sindus Pharma. Alexandre Devel, Academia Paulista de Medicina Veterinária. Professor Lauro Moreto, nobre vereador Toninho Paiva. Nós recebemos aqui uma nominata de autoridades que enviaram congratulações alusivas a este evento. e eu vou ter a satisfação de mencionar para que todos possam acompanhar, está bom? Congratulações. Sua Excelência, o Ministro de Estado da Saúde, doutor Luiz Henrique Mandetta. Sua Excelência, Senhor Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos César Pontes. Excelentíssimo Secretário Especial da Cultura, Senhor José Henrique Medeiros Pires. Senhor Luiz, Sérgio Luiz Leite, Presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Estado de São Paulo. E mais. Senhor João Doria, Governador do Estado de São Paulo. Senhor Bruno Cobas, Prefeito do Município de São Paulo. Deputado Cauê Macris, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Vereador Eduardo Tuma, Presidente da Câmara Municipal de São Paulo. Senhora Célia Camargo Leão Edmude, Ela é Secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Senhor Júlio Serson, Secretário de Estado de Relações Internacionais. Desembargadora Rilma Aparecida Emetério, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região. Doutor José Henrique Germán Ferreira, Ligníssimo Secretário de Estado da Saúde. Conselheiro Antônio Roxy Tadini, Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Senhora Berenice Maria Gianella, Secretária Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. General João Camilo Pires de Campos, Secretário de Estado da Segurança Pública. Professor doutor Vahan Agopian, Magnífico Reitor da Universidade de São Paulo. Professor doutor Benedito Guimarães Aguiar Neto, Magnífico Reitor da Universidade Mackenzie. Doutora Maria Lia Pinto Porto Corona, Procuradora-Geral do Estado. Sr. Sérgio Henrique Sala Itão Filho, Secretário de Estado da Cultura e Economia Criativa. Sr. Eduardo de Castro, Secretário Municipal do Verde e Meio Ambiente. General de Exército, Luiz Eduardo Ramos Batista Pereira, Comandante Militar do Sudeste. E sua eminência e reverendíssima, Dom Odilo Pedro Scherer, Cardial Arcebispo Metropolitano de São Paulo. Estas autoridades, Professor Lauro, enviaram congratulações sobre este acontecimento. Prosseguindo. Sra. Norma, coordenadora do evento. Vamos apagar as minhas linhas. Está bom? Está ótimo. Então, senhoras e senhores, havíamos dito anteriormente que comemorar é reativar a memória. E o que a memória ama, fica eterno. Doutor Lauro, aqui estão seus amigos, seus parentes, seus familiares, essa douta mesa integrante dos trabalhos. Nesse instante, ouviremos a mensagem da nobre vereadora Edir Salles. Por gentileza, vereadora. Gostaria, primeiramente, de agradecer a Deus a oportunidade de estarmos hoje aqui reunidos à classe farmacêutica, como diz o presidente do Conselho Federal, do Conselho Regional Federal. O meu coração é farmacêutico. Por isso, eu estou aqui hoje, juntamente, parabenizando o nosso querido vereador, Toninho Paiva, meu grande professor aqui na Câmara. Eu tenho aprendido muito com ele. Me senti muito honrada e contemplada quando soube que ele tinha proposto uma homenagem tão importante que é o título de cidadão paulistano para o nosso querido amigo Lauro Moreto, Lauro Domingos Moreto. A partir de hoje, Lauro, você é o filho mais novo da cidade de São Paulo. Você foi adotada, a partir de hoje, como o filho mais novo da cidade de São Paulo. Muito obrigada, Toninho, pela oportunidade de estar aqui, cumprimentando a vocês, fazendo uma saudação, porque eu tenho outro compromisso e eu não posso deixar de ir, mas eu também não poderia deixar de estar aqui prestigiando o nosso grande amigo, amigo de todos vocês, a família toda. Quero cumprimentar aqui o doutor Marcos Machado, que é o presidente do Conselho Regional de Farmácia, que eu tenho honra de representar aqui na Câmara, e também o doutor João Paulo, que é o presidente da Academia Nacional de Farmácia. Hoje é o presidente e o doutor Lauro vice-presidente, caminhando lado a lado exatamente por uma classe cada vez mais evoluída que é a academia. E quero cumprimentar a todos os membros da mesa em nome de quem eu cumprimento a todos vocês. Também quero cumprimentar o nosso querido, a sua esposa, a Marilena, sempre elegante, sempre bonita, a Marilena, uma esposa muito atuante e muito companheira, cumprimentar os seus filhos, o Reinaldo, o Reinaldo que aqui está, e a Regina. Então, o importante nesse momento é a família estar unida. É uma honra muito grande e vocês estão realmente emocionados e com justa razão. Poucos farmacêuticos representam tanto essa história como o nosso querido Lauro Domingos Moreto. Profissional capacitado com atuação nas maiores indústrias, professor dedicado, autor de mais de 50 livros, enfim, um homem que nos honra com a sua inteligência e amor pelo que faz. Digo isso com tranquilidade, não só em nome de todos aqui presentes, mas também em nome de toda a classe farmacêutica. Abracei as causas farmacêuticas como uma das maiores missões da minha vida aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Nossa cidade, que tem dimensões de Estado e até mesmo de países, carece de uma legislação própria para a profissão. Graças a pessoas como o doutor Lauro, pude entender ainda mais a importância do farmacêutico para a saúde pública. Quero destacar as importantes parcerias que fizemos com a academia, academia sempre presente, sempre sugerindo, sempre dando muitas substâncias para que nós fizéssemos os nossos projetos, muitas justificativas importantes, juntamente com o Conselho Regional de Farmácia. Então, eu vou destacar aqui para vocês, juntamente com o Conselho Federal e a academia, com o CRF, que juntos elaboramos leis importantes para a categoria profissional. Autorização da aplicação de vacinas nas farmácias, um projeto que já está em vigor e já está funcionando em várias farmácias da cidade de São Paulo. Criamos o Dia Municipal do Farmacêutico, que comemoramos todos os anos aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Semana do Uso Racional de Medicamentos e o seu devido descarte. E foi muito importante para que nós realmente tenhamos o uso racional, porque 80% das pessoas usam remédio sem prescrição médica, o que é muito grave. Então, por isso que criamos essa semana. Inclusão do Congresso Farmacêutico, do Seminário e da Expofar no calendário de eventos da cidade. E, por fim, agora estamos aqui em projeto a proibição do ensino à distância da área farmacêutica. E também a aplicação de vacinas em shoppings. Esse é o grande trabalho que vocês fazem, mas que, principalmente, o doutor Lauro Moreto tem uma participação muito ativa, muito grande, juntamente com o presidente atual, João Paulo, e toda a sua diretoria, porque ninguém faz nada sozinho. Então, eu quero, mais uma vez, parabenizar o vereador Toninho Paiva, parabenizar as famílias que se encontram, os amigos que se encontram, grandes representantes da indústria farmacêutica que aqui estão. Quero deixar um abraço muito forte a vocês e pedir licença, que realmente eu preciso ir para outro compromisso, mas vocês ficarão em ótimas mãos do proponente dessa sessão, o vereador Toninho Paiva. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada e até o próximo evento aqui na Câmara. Muito obrigada. Aplausos Mensagem da nobre vereadora Edir Salles para a gáudia de todos nós. Obrigada. 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 Muito agradecido, vereador. Senhoras e senhores, dando prosseguimento, nós compilamos alguns depoimentos para o senhor, professor, doutor Lauro, participar que efetivamente são os amigos. Amigos de longe e amigos de perto. Amigos recentes e os antigos. amigos das horas alegres e principalmente das horas difíceis. E os sempre lembrados, porque já se encontram no outro lado do mistério. Senhoras e senhores, para a gáudia de todos nós, muito respeitosamente, vamos assistir a um vídeo alusivo e contemplativo desta noite de homenagem. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto